A MC Loma e as gêmeas Lacração mostram que são um fenômeno, né? Nas primeiras horas de divulgação, elas tiveram aí 10 milhões de visualizações. Elas estiveram em São Paulo e nós conversamos com elas. Você vai ver agora a nossa reportagem do dia com essas meninas. Novo sucesso da música popular brasileira. Aumenta o som aí, irmão! Até um mês atrás, elas saíam sossegadas na rua. Hoje não dá mais. Logo, alguém reconhece MC Loma e as gêmeas Lacração. O assédio não para. São pessoas que vêm de baixo e estão fazendo sucesso. Isso é legal, democratização, sabe? Da música. Da hora demais. É. Sou de lá também, de Pernambuco. Ah, você é contemporânea. É. Aham. Prazer, viu? Parabéns pelo trabalho de vocês. A vida das três pernambucanas de Jaboatão dos Guararapes virou de pernas para o ar por causa desse clipe. Esse hit é chiclete e naturalmente vai ficar. Sento, 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 sento e quico devagar. Sento, 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 sento e quico devagar. O nome da música é Envolvimento e virou o hit do carnaval. Uma produção caseira, feita num bairro da região metropolitana de Recife. Tu vai citar, tu vai citar, tu vai citar devagar. Tu vai citar, tu vai citar, tu vai citar devagar. Elas foram pegando a câmera dela, a gente saiu, tipo, era de noite. A gente saiu na rua, chamou nossos amigos. Tudo muito simples. Cenário com parede sem reboco, áudio sem sincronização e maquiagem carregada de neon. Aqui cai e rebola, aqui cai e rebola, aqui cai e rebola. Aqui na EDGs, como a sal de peixe. Quem produziu tudo foi meu irmão. Meu irmão e as meninas. Deu ideia de roupa, de acessórios, de maquiagem, tudo. Porque, tipo, ele se inspira muito em clipe americano. E Lady Gaga, essas coisas. Aí ele sempre dá essas, tipo, esses toques e tal. Ai, gente. Que inspiração. Deu tão certo que o clipe viralizou e atingiu 27 milhões de visualizações. Fiquei, tipo, sem acreditar. Que isso foi sempre, tipo, acho que é o sonho de qualquer pessoa, né? Porque a peixe ainda não caiu. Até hoje a peixe ainda não caiu pra gente. Eu cantava só na igreja, mas eu nunca quis ser cantora, não. Não? Não. Foi uma coisa que surgiu de repente. Foi uma coisa, tipo, brincadeira, de brincadeira. A gente gostava de escrever música, mas não cantar. Aí a gente conheceu Paloma, ficou muito amiga dela depois de um ano e pouco. Aí eu fiz uma música que meus seguidores gostaram da música. E eu ficava colocando Paloma pra cantar. Aí ela ficava cantando a música e eu prometi pros meus seguidores um clipe. E assim surgiu o maior sucesso do momento no Brasil. O clipe bombou tanto na internet que ganhou uma nova versão bem mais requintada. O novo clipe alcançou 9 milhões e meio de visualizações apenas nas primeiras 24 horas. Uma marca só superada até hoje pela cantora Anitta. Na maior plataforma de músicas digitais, a música Envolvimento superou Vai Malandra, de Anitta, e Que Tiro Foi Esse, de Jojo Toddynho, e se tornou a mais ouvida no país. No mundo todo, alcançou o décimo lugar. É tipo uma coisa surreal pra gente, porque a gente não esperava isso. É fora do comum, porque assim, a gente fez pra ser o rito do carnaval pra gente, se divertir, entendeu? Pra gente, pros nossos amigos. E virou uma coisa que todo mundo gostou, todo mundo escuta, vários famosos cantor. A MC Loma e as gêmeas Lacração tiveram que se mudar de Pernambuco pra São Paulo por causa do sucesso meteórico. As meninas agora têm uma produtora musical pra fazer os clipes e cuidar da carreira delas. E acabaram de ganhar um banner, que elas estão estreando aqui nessa entrevista com a gente. Bom, agora vocês são super estrelas, né? Como é que tá sendo lidar com esse sucesso repentino? A gente tá muito feliz, é uma energia surreal. As meninas ainda estão se acostumando com o sucesso. Agenda lotada, sessões de fotos, entrevistas e gravações. Um novo clipe acaba de ser lançado. Treme, treme. O clipe tem a participação dos youtubers Cossiello e Irmãos Rocha. Foi gravado parte em Pernambuco, parte em São Paulo. E editado às pressas pra aproveitar o embalo do sucesso. A gente teve três dias de gravação. O último dia de gravação foi dividido em gravação e edição. Eu cheguei com a gravação, coloquei o cartão no computador e comecei a montar. Em quanto tempo você terminou? Em três horas. Daqui pra frente, essa correria vai ser rotina. Elas já têm 40 shows agendados. Tá sendo uma coisa diferente, que a gente não era tão acostumada. E hoje em dia a gente tá lidando com coisas que a gente não era acostumada. Mas a fama tem um custo e é hora de sacrifícios. Minha mãe ficou lá e meu pai também. Eu fui tomar a insolação deles. Vale a pena, porque a gente quer uma vida melhor pra eles também, né? Não pelo sucesso, mas pra eles mudarem de vida, né? Nossa família. Às vezes a gente tá assim, tipo, é difícil pra gente ficar longe deles, mas a gente quer melhorar a vida deles também, não só da gente. A brincadeira ficou tão séria que a MC Loma e as Gêmeas Lacração vão lançar um clipe novo por semana nas próximas seis semanas. Significa que elas têm muito trabalho pela frente. Horas de gravação no estúdio, fora as gravações externas. E o detalhe, as músicas ainda nem foram criadas. Mas isso elas tiram de letra. A gente senta, bota uma batida e fica tentando rimar as palavras. Se me for uma palavra, eu quero uma música assim. A gente faz uma música com o título que você fala. Na gravadora, todos estão impressionados com o fenômeno. Eu fui ontem pela primeira vez no estúdio com elas. E o que me destaca bastante é o ânimo, o sotaque delas e o jeito que elas se impõem pras pessoas. Ela tem muita humildade. Eu espero que tudo dê certo e que a gente nunca perca a nossa humildade. Sempre esteja a culpa no chão. Humildade e sucesso sem jamais perder a alegria. Tem que ser feliz e liberta todo mundo em volta. Ai, não! Tem que ser feliz e ri bastante. Não! Tchau, tchau! 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 Tchau.